Música Bom dia gente, é paz de Deus com todos Olha o pouquinho que eu tô aqui Olha o passeio que vida tá, mãe Vai aqui, pega ali, pega do lado Olha, tá tirando espinha Ô mãe, vai filmar assim Olha o preto Olha o Bernardão A família Olha o borracheirinho, o bigodão O borracheiro, o bigodão, agora é borracheiro Esse aqui é o latoeiro Olha o aposentado O perante tá ali também Olha o pai Já tá tirando a comida, ó O pai já tá Se adiantou ali, ó Chamaram eu primeiro Olha, ó Essa é a mãe Já apertando o ovinho Já tem carninha também Carne, comidinha pronta E nós só vamos degustar agora Comidinha Comeu carne na tia, né bebê Tomou suquinho Olha aqui, ó Heitor Gente, ele fugiu lá da casa dele e veio aqui Já almoçou Comeu o taca-bocco, tô cheio de suco, ó É assim, jogou todos os brinquedos no chão, ó Aqui, ó Brinquedaiada que ele jogou pra brincar Trouxe a caixa de brinquedos lá do quarto pra cá E ele ama vir aqui na casa da tia Ele ama vir aqui porque aqui ele é feliz Né, bebê? O que é isso aí? O que é? Carne? Fala carne A tia não quer comer, não Já comeu Tomando um suquinho de manga natural Amo a sua mulher O bagacinho da manga Acho que ele não gosta muito, não Hum, delícia Fala delícia, Pati Fala Fala, um delícia Hum Hum, delícia Não é tão bonitinho, gente Que ele chega aqui em casa Ele já senta Fica esperando a comida Já alguma coisa pra me dar pra ele E, ó Hoje ele almoçou Gente, lembra uma vez Que eu fiz um bolo de cenoura E vocês queriam que eu fizesse passo a passo Pra vocês verem? Então, hoje eu vou fazer esse bolo de cenoura, tá? Pra vocês verem como eu faço É bem caseirinho, assim Bem simples, mas já que vocês pediram daquela vez Eu vou fazer Ó, meu cabelo tá bem bagunçado Porque, na verdade É... A gente colheu a mora e tá chovendo Então, molhou um pouco o meu cabelo Eu troquei o bichidinho Mas, tô com o cabelo meio molhado ainda, tá? Mas, eu não posso, tipo Lavar o meu cabelo agora Porque daqui a pouco Eu já tenho que tratar do bicho E se faltar a mora Eu que vou ter que ir lá colher Então, eu vou fazer O bolo de cenoura Pra vocês verem como que a gente faz, tá bom? O Estevam vai ralar pra mim E assim eu vou mostrando passo a passo Olha o que vocês vão precisar Do litificador Porque vai ter que bater, né? Eu vou bater com esse Agora, da outra vez Quando eu tinha aquele litificadorzinho simples Eu bati em duas vezes Mas, como agora eu ganhei esse aqui Da Irmã Norma Ele é muito potente E bom Eu posso bater tudo numa vez só, tá? Ó, ele cabe até Dois litros até aqui Então, acho que ele cabe uns dois litros E tem cem mais ou menos nele Então, vale muito a pena Ele é bem potente Eu vou usar ele, tá? Eu vou usar sal Cenoura tem... É cinco cenouras raladas aqui dentro Porque eu vou fazer um bolo grande, tá? É... Vou usar óleo Vou usar três ovos Fermento O açúcar E o trigo Tá? Isso é o que eu vou usar Nessa receita Eu vou usar esse copo grande Gente, se você falar Ângela, mas que tamanho é esse copo? Não, dependente do tamanho do bolo Que você vai fazer Só que se você usar um copo grande Pra medida Todas as medidas Tem que ser o mesmo copo, tá bom? Então, eu vou usar um copo de óleo Desse tamanho Um copo... É dois copos de açúcar E dois de trigo Tudo desse tamanho, tá bom? E daí, a cenoura Eu coloquei cinco cenouras Não muito grandes, tá? Ali dentro Gente, pra mexer aqui Porque pesa bastante A gente não vai judiar do liquidificador, né? Então, o que eu uso? Eu uso essas conchas de silicone Mais o cabo Pra mexer, tá? Em silicone Primeiro, porque não vai riscar O teu liquidificador E... E é macio, né? Então, é o melhor que tem Ó Já mexi Eu uso, né? Quem quer mexer com espátula Essas coisas Tendo de silicone Eu acho que é muito bom Já mexi Então, agora eu vou dar mais uma ligada Vou colocar o último trigo lá dentro O último copo de trigo Gente, tanto assim Eu já vou transferir agora Pra uma bacia Pra mim pôr o sal e o fermento, tá bom? Vou usar uma baciona bem grande Porque eu gosto de bater bem Então, essa é a bacia que eu vou usar Vou transferir Tudo pra cá Gente, eu faço bolo enorme Não gosto de bolo pequeno Porque se for pra comer só um pedacinho Só não dá, né? Tem que comer bastante Então, vamos fazer bastante Tirado, gente Vamos agora Para o sal O sal Eu uso só Uma pitadinha Esse tanto aqui, ó Tá vendo? É pouquinho, ó Vou virar assim pra vocês verem É só pra tirar aquele Forte do açúcar, tá? Eu acho, né? Agora o fermento O fermento Se fosse uma xícara pequena Era uma colher só Mas como eu usei uma xícara bem grande Eu vou usar duas colheres de fermento Tá bom? Senão meu bolo não cresce Pra começar O bolo de cenoura Ele já é pesado, né? Então a gente vai querer Deixar ele bem fofinho Agora é só mexer, ó E já passar na forma Pra colocar na forma Você unta com óleo A forma E depois passa trigo Tem gente também Que faz diferente Mas pra mim É muito bom desse jeito Porque nunca grudou Então sempre eu faço assim Olha, gente Que lindo que ficou Meu bolo Tá vendo? Ele ficou quase na metade Vai crescer mais ou menos Até aquecer Mais ou menos Tá vendo? Então agora Eu vou pôr pra aquecer O meu forninho E eu deixo ele aqui Descansando Enquanto ele aquece Eu vou deixar aquecer Um minutinho O meu forno Tá? Em 180 graus Olha, já deu um minutinho Já coloquei a forma lá Eu coloco uma faca Aqui, gente Porque esse forninho É velho, sabe? E daí ele tá meio torto Aí pra no bolo Não ficar torto A hora que ele vai crescendo Eu coloco ali A faca daí melhora Agora eu vou fechar E vou deixar Por 40 minutos Tchau 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 E aí Cozinha toda limpinha Toda arrumadinha E agora Bora sujar de novo Já faz 40 minutos Então eu vou abrir o forno Tá bom? Pra mim ver se já tá bom Não vai aparecer muito bem pra vocês Porque tá muito escuro E o meu forninho não tá com... Ó, o meu já tá ótimo Sabe aquele recheio durinho Que fica o bolo Assim quase meio crocantinho Eu vou fazer aquele recheio Tá? E eu não sei como que os pessoal Os outros fazem Mas já tentei fazer outro jeito E não consegui Do jeito que eu faço Fica muito bom Eu vou usar 10 colheres de açúcar 5 de nescau E 2 colheres de leite Tá bom? Vou pôr tudo na panela Vou mexer até engrossar E começar a soltar a bolha É a hora que começar a soltar a bolha Eu jogo em cima do bolo Ó, gente Aqui dentro Eu coloquei 10 colheres de açúcar Dessa daqui Coloquei 5 de nescau E 2 de leite, tá? Agora eu vou ligar aqui Ó, tá ligado o fogo E vou mexer Até derreter todinho Meu bolo assado Eu furo ele todo Com o garfo, tá? Pra poder entrar Um pouquinho da calda dentro Agora eu vou esperar Minha calda ficar pronta Pra me jogar em cima Minha calda começa A fazer essas bolhas E desgrudar Da panela É sinal que já tá Boa a calda, tá? Fica bem escura, ó Olha, eu gravando Não demorei um pouco Pra pôr a calda Ó, já começou a soltar Tá vendo? Porque ela endurece rápido E eu acho que eu fiz um pouco Menos também Ah, mas não dá nada, né? Então vocês viram como que eu fiz Esse bolo hoje, né? Espero que vocês tenham gostado Da minha receita Ó Viu? Não fica batumado Ai, é muito bom Olha, gente Como fica bem crocantinho O recheio, tá vendo? Ó Fica quebrandinho Muito bom Vou experimentar pra ver se ficou bom Bom demais Quem gosta de bolo de cenoura Pode fazer, gente Que é gostoso demais Todo mundo comendo Esteve comendo também O Mael já tá viajando Não tá aqui mais Então, gente Eu vou terminar meu vídeo por aqui, tá? Já escureceu E mostrando hoje Como que eu fiz meu bolo E um pedacinho do nosso dia, tá? Dá tchau, Leandrinho Tchau Que gosto de ver você Beijão E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau